Tô esperando se arrumar, é rapaz? Não bufa pra mim não, hein? Eu já gostei demais! Eu já gostei demais! Oi, cara de boi! Eu estou muito empolgada com as comprinhas de hoje. Prinhas do AliExpress! Qual é, meu irmão? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Dá um joinha aqui embaixo que eu tô esperando. Deu joinha? Então vamos nessa. There is no smoke without fire. We're gonna burst into flames. A minha primeira comprinha nem tem graça de suspense pra vocês Porque vocês já viram E eu só me toquei disso no último vídeo Todos os outros eu ficava tipo Adivinha o que que é? Adivinha o que que é? E aí eu ia ver na edição e eu já tinha mostrado antes Então, essa aqui é a minha comprinha Vocês já viram, né? Muito sem graça isso Não dá nem pra fazer surpresa Ih, mostrei do lado contrário É essa aqui, ó Vocês viram que eu tô na vibe dos colares Eu sempre tenho uma vibe Tem a vibe dos óculos Tem a vibe das cases Tem a vibe dos relógios Porque me acompanha das antigas, sabe? Que eu só comprava relógio E agora eu tô nos colares Porque, sabe? Se você vai comprar joia em qualquer lugar que não seja na China É tudo um absurdo de caro E aí eu descobri que se você tiver com uma camiseta branca Não descobri não Eu sabia faz tempo Você todo dia trocar o colar Você tá todo dia com uma roupa diferente É melhor você ter umas três camisas branca Pra você ir lavando ela Porque daí é meio nojento, né? Olha só como é chique esse colar Ele é diferente de todos os meus colares, ó Mais ou menos Não é tão diferente assim Mas é um pouquinho diferente Eu peguei nele 2 dólares e 87 Demorou uns dois meses pra chegar E eu achei a qualidade bem bacana Bem legalzinha Eu não esperava que ele fosse tão dourado assim Eu queria, tipo, um dourado mais envelhecido Mas ele veio bem dourado E eu gostei Não tenho o que dizer muito dele, não Porque eu achei bem legal, ó O que que a Baiana tem? Tem O que que a Baiana tem? Tem Colar Como ninguém Vai pro teu lugar, rapaz O que que tá fazendo aí no chão? Sobe aqui, ó Aqui, ó Não foi pra isso que eu te contratei? Esse colar É muito bonitinho Muito bonitinho Ele é de marraco Colocar aqui atrás do pescoço, ó E aí você dá um nó aqui atrás, ó Então você pode deixar ele grandão Ou você pode deixar ele bem baixinho Não, bem baixinho não fica bom E ele também custou 2 dólares e 98 Que é bem baratinho E eu acho que ele vai ficar muito estiloso assim Pra você fazer aquelas fotos, sabe? Que tá no modo Instagram Você faz o lacinho Prende o cabelo pra cima E daí faz um lacinho aqui E aí tem um Daí você tira uma foto de costas E deu pra entender tudo, né? No anúncio parecia que ele era um pouco mais Cheguei Elas são grudadinhas com cola quente Então Eu não posso garantir pra vocês Que elas não vão cair no futuro Mas A princípio Elas parecem bem firmes Bem de boa Bem sossegado Bem tranquilo Bem, bem, bem Bem fofinho Bem bonitinho Ainda falando em colar Olha só esse aqui Chegou Que diferentão Você é diferentão Cara Eu gosto das paradas diferentes Vocês sabem, né? Porque eu já comprei colar de lâmpada Colar de mundinho Olha só Combinou com a minha roupa Eu achava que essas bolinhas aqui seriam maiores Ou a mulher do anúncio é menor que eu Ou as bolinhas são menores Mas Eu gostei Achei legal Achei bonitinho O que vocês acharam? Soco E eu peguei nesse aqui 3 dólares e 50 Que caro Para as outras coisas Mas A qualidade é bem boa E a correntinha dele é diferente É quadradinha Como eu sei que vocês não aguentam Mas sem meus colares Eu vou mostrar uma coisa diferente agora Capinha de celular Ah é Tem uma película Hum Agora sim Olha aí Não dá para ler nada, né? Essa capinha aqui É para o iPhone 6 Mas aí Eu quebrei o meu iPhone Pela terceira vez seguida De novo E agora está chegando as capinhas Para me dar depressão Porque no meu iPhone Eu estou esperando chegar o outro Então isso é muito triste E para afundar em tristeza Chegou essa capinha aqui também Everything will be okay Okay As duas são de plástico Então eu não acho que elas sejam Grandes, protetoras Assim da telinha Que eu prefiro as de borracha Mas elas são bonitinhas No caso eu vou tirar foto E além de ter vindo a capinha Ai eu não falei o preço nem dessa Nem de outra, né? Eu acho que eu estou alucinando aqui Está muito calor Essa aqui custou 2 dólares e 81 Está no preço, né? E a outra custou A da Jack Daniels Custou 2 dólares e 69 E essa aqui, ó Veio com brindezinhos Ela veio com esse adesivinho De você colocar naquela bolinha do iPhone Sabe? E veio com essa pedrinha aqui Para colocar no fone E eu também comprei esse negócio aqui, ó Eu amo spike Quem ama spike, comenta aqui embaixo Sério, eu acho a coisa mais bonitinha do mundo E esse colar aqui Mesmo tendo essa pontinha Mesmo tendo essa cara de bad girl É muito leve Muito leve Vocês não tem noção Ó Não, lógico que soltasse qualquer coisa no chão E ia cair, né? Não deu pra ver Mas eu achava que fosse mais pesado Que fosse maciço Essas pedrinhas aqui Mas não, é bem leve Tirando o barulhinho que faz, ó É como se você não tivesse com nada no pescoço E essas foram as comprinhas de hoje É isso aí Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho